O aparelho de RAIS-X e tomografia axial computarizada TAC estão avariados desde a primeira semana do mês passado. Um dos grandes assuntos que infelizmente nos está preocupado nos últimos tempos é a avaria do equipamento da TAC, da tomografia axial computarizada. É um equipamento de imagem que permite fazer o diagnóstico de imagem do corpo humano. Facilita muito a vida dos clínicos no caso de lesões ocupando espaço. Então, sempre que há alguma massa líquida ou sólida, nós podemos localizar e identificar muito bem e com base nisto tomar as devidas providências. Segundo o diretor-geral do Hospital Central de Maputo, João Fumani, a máquina que se encontra avariada é antiga e foi adquirida há mais de oito anos. Para a aquisição do novo aparelho, são necessários 22 bilhões de meticais, valor que o Hospital Central de Maputo ainda não dispõe. Como alternativa, foram encomendados acessórios para a reparação do aparelho que vão custar cerca de 1 milhão e 600 mil meticais. Podemos precisar cerca de duas semanas para ter casos acessórios. Mas este não é o único problema que atingiu o Hospital Central de Maputo nos últimos dias. O aparelho de ecografia da pediatria também está avariado e faltam reagentes para algumas análises laboratoriais. O ecografia da pediatria, de fato, é um equipamento que está avariado já há muito tempo. Nem consigo precisar nas visitas que nós fizemos. No reconhecimento da casa, verificámos que há um bom equipamento, um equipamento muitíssimo bom, relativamente novo e que não estava a funcionar. E colhemos informações sobre o que estava a acontecer e ninguém nos sabia dizer. Pedimos à empresa fornecedora de equipamento para que fizesse um diagnóstico, fecha o diagnóstico. Por sinal, é a mesma empresa que forneceu o ataque, que forneceu o equipamento de ataque. E no mesmo processo que inclui a reparação do ataque, inclui a reparação do ecografia. Há uma placa eletrônica que está avariada, que está substituída, é cara. Estamos a falar de 1 milhão e 900 mil metricais para a substitução desta placa. Felizmente, o exercício que nós fizemos internamente de verificar os recursos que nós achámos do que sim, podemos cobrir estes custos, porque a aquisição de um equipamento, de um aparelho igual seria muito mais caro. João Fulman disse não haver ruptura do oxigênio, pois a empresa fornecedora tem garantido o fornecimento regular deste produto químico. Acrescentou que enquanto não se resolver o problema de máquinas avariadas, o hospital veio recorrer a fontes alternativas. Quais as alternativas que nós temos no caso de necessidade de diagnóstico de imagem, vamos utilizar a ressonância com algumas desvantagens. Há técnicas que são melhores num equipamento e no outro, quer dizer, ataque é muito mais específico para um tipo de técnicas, para um tipo de imagem, enquanto que a ressonância é mais específica para outro tipo de imagem, mas vai dando para nós termos, pelo menos, informação geral, por assim modo. O diretor da maior unidade sanitária do país disse ainda que o hospital possui uma dívida acumulada desde 2010 de cerca de 5 bilhões de meticais, valor que está sendo liquidado gradualmente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.